Senhor, nós te desejamos nesse lugar, Jesus Mais que tudo, mais que todos Nós aclaramos o encontro fogo sobre as casas Sobre os lares aqui representados Nós queremos nadar em tuas águas, nós queremos Desfrutar da tua presença, do teu Espírito Por isso, Espírito Santo, enche este lugar com o teu fogo Vem outra vez Jesus, outra vez Eu crei, eu crei, eu crei, eu crei E desce que eu não me coloco, me coloco, me coloco e me deixo, me deixo, me deixo, me deixo, me deixo, me deixo, me deixo. E desce que eu não me coloco, me deixo, 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 me Eu adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Música Vem como entender o nosso artigo E na barra, na barra, na barra, na barra E no Senhor Espírito, Espírito Espírito Que deseja Como entender o nosso artigo Vem como entender o nosso artigo E este rivinho de novo Oh, 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 oh. E este é o nosso final Com o braço, com o braço e com a minha Vem, Senhor, Jesus Vem, Senhor, Jesus Espírito 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 Que me dá se como fogo Vem como peito como Espírito De novo Enche-nos outra vez Espírito Santo Mude a te mosfera Quando o Senhor vem Nada é como Antes Talvez Talvez Eu sei que saia a sua casa Feche os teus olhos Começa a pedir pra que o Espírito te visite como nunca antes Eu sinto que há algo especial da parte do Senhor sendo liberado sobre nós Enquanto eu orava por esse momento O Senhor O Senhor me mostrava como o Espírito Santo fluindo sobre lugares Sobre vidas Vidas que há muito tempo não sentiam a presença dEle Pessoas que há muito tempo Pessoas que há muito tempo não lembravam da existência da pessoa do Espírito Santo E eu sentia como se o Senhor estivesse liberando cura Estivesse liberando cura na alma Curas físicas Eu via O Senhor me mostrou como se essas paredes Não sustentassem aquilo que o Senhor quisesse fazer E isso ecoando Recuando em lares Recuando em casas Sabe eu creio Eu creio que o Espírito Santo está te chamando de volta Você que está me assistindo É uma vida de intimidade com Jesus É uma vida de onde nós colocamos os nossos olhos em Jesus E nada pode nos tirar desse lugar Sabe o maior segredo para uma vida de sucesso? Não são as dicas que um coach mais popular pode te dar O maior segredo para uma vida de sucesso Não são os dez passos Os sete passos Os oito passos Mas é apenas um passo A fim de dizer Jesus Eu quero caminhar contigo Porque é uma vida de sucesso Segundo o Evangelho Não é quando você tem fama Não é quando você tem dinheiro Mas é quando você tem a presença dEle E ela te satisfaz E ela te sustenta Talvez você esteja me ouvindo, me assistindo Não esteja entendendo muito bem Talvez você tenha tudo Não te falte nada Apenas a presença dEle E muitas vezes você pode se perguntar Hoje eu tenho tudo Eu posso comprar tudo Eu posso fazer tudo o que eu quero Mas ainda há algo que me falta Ainda há algo que eu preciso Ainda há algo que eu não quero Que preencha o meu coração A minha vida Esse convite que Jesus, o Espírito Santo Tem pra nós todos os dias Uma vida, uma vida com Cristo Não um título de cristão Não uma religião Não um templo Não uma igreja Mas uma vida de relacionamento Genuíno e verdadeiro com Jesus A fim de não caminhar pelo que nós vemos Mas pelo que nós ouvimos Ele diz E essa é a fé, meu irmão A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas Que nós não vemos Mas que esperamos E a Bíblia também diz que o justo Ele vive pela fé E Jesus nos justificou Por meio da cruz do cavalo Se entregando como sacrifício Pra que nós possamos Caminhar uma vida com fé Uma vida onde nós Não vivemos pelas circunstâncias Não andamos segundo os passos Que nós podemos dar Por aquilo que nos é confortável e estável Mas uma vida onde nós Nos arriscamos Apenas em um único lugar Nos lançando No braço dEle Na presença dEle Na presença dEle Ah, eu sinto que o Espírito Santo Está te amando de volta Pessoas que já foram tão íntimas Na presença dEle Há um convite Há um convite Há um convite da parte do Senhor E Ele não te pede dinheiro Ele não te pede Ele não te pede bens A única coisa que Ele pede é Abra o seu coração Abra o seu coração Pra eu entrar Talvez não pela primeira vez Mas de novo De novo De novo E falando disso Eu me lembro Um... Um...